Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agradecer a Deus por tudo de bom, por a vida, por sempre nos proteger, dando força e saúde. Sejam todos bem-vindos, mais uma pescaria aí, que Deus esteja presente, a vida de cada um de vocês, dando a força para nós, né, Chiquinha? Chegamos aqui na lagoa aqui, gente, já está quase escurecendo. A Chiquinha foi lá, olha lá, chegou um caboclo aí, Chiquinha, ela foi lá conferir se não era o lasso, né, Chiquinha? Nós já ia amarrar ele, mas esqueceu da corda, esqueceu da corda. E aí, tudo bom, Chiquinha? Vamos. O fã do nosso canal aí, gente, fazer uma visita aí para nós. Vai pegar uns peixes também, ela? Oh, mas nós que vai, ó. Aí, ó. A Chiquinha já pegou uns três ali. Ah, dá com um pouco não, vamos bater um murinete aí. É isso. Vamos que vamos aí. Aí, gente, ó. A Chiquinha educando o bruto aí, ó. Olha lá. O pescador tinha feito uma aposta com a Chiquinha que ia pegar o primeiro. A Chiquinha pegou o primeiro e ele vazou, né, Chiquinha? Ah, Chiquinha bruto, hein? Aí, gente. Top delícia, hein, Chiquinha? Vamos ver que peixe que é esse aqui. Aí, gente, o bagre, ó. Bonito, hein? Vamos soltar o bitelo, né, Chiquinha? Quantos quilos, Chiquinha? É um. Um quilo? É um outro quilo. Oito quilo? É um outro... Opa, bagre, pesado, hein? Põe aí. Aí, gente, ó. Acabei de pegar um bruto também, ó. Ó. Bagre também, ó. Bonito, hein, Chiquinha? É bom. Ó, quantos quilos? Um. Um quilo? Ah, esse aqui é maior do que o seu, Chiquinha. Ah. Pegou? Aí, gente, ó. Bagre aqui, mais um aqui, ó. Tá deixando ele pra isca pra atrair, né, gente? É. O outro da Chiquinha, né, já fez isca. Esse aqui também. Acompanhando aí. Vou pegar mais. Aí, gente, ó. Ó, Vara, ó. Olha só o tamanho desse bruto. Olha só o tamanho desse lápa, desse bagre. Aí. Aí. Olha os amarelão grandão. Tá puxando, Chiquinha? Tá não. Olha aqui, ó. Vem aqui, Chiquinha. Vem quantos quilos dá esse brutão. Ó. Olha aí, gente. Isso aqui é daqui as amarelão, ó. Faz tempo que não peguei mais dele, ó. Ó. Bonito, hein? Dá quantos quilos é isso aqui, Chiquinha? Um. Olha aqui. É um. Um quilo só? É. É só? É um tenteio, tá? Isso aí, gente. Já escapou uma traída ali, gente. Já vamos pegar ela. Tá tudo a pouco, pô. E vamos que vamos. Né, Chiquinha? É. Aí. Ô. Chiquinha tá dando uns gritos aí, né, Chiquinha? Pra espantar a onça aí, gente. Vamos tá ponhando um onzol no munilete. Onzol mais grande. Vamos cortar esse bagre aí e vamos jogar lá no meio, lá. Pra ver o que que bate nele, né, Chiquinha? Aí, ó. Bagrão aí, ó. Top de linha. Aí, gente, vamos que vamos aí, ó. Aqui pega, apertou um monte. Aí pega, já pegou um monte, minha filha. Aí, ó. Top de linha, hein. Pegou quanto já? É, é um 20. 20? Aí, aí. Só na chegada já, pra começar, Chiquinha já pegou 20. Tamo aí, gente, na espera aí. Na tentativa. E já bateu umas traíras bruto aqui, ó. Andou escapando. E a boia aí, ó. E aqui tá o munilete. Aí cortou o bagre e fizemos a isca. E vamos ver o que que vai bater mais na ponta da linha aí, né, Chiquinha? A Chiquinha escapou outro ali, né, Chiquinha? Outro bruto aqui. Desse lado aqui, ó. E tá bastante frio, gente. Não sei como que ainda saiu esses bagres brutos aí ainda. Porque frio tá demais. Aqui tá a varda, Chiquinha. Aqui tá o outro mundo em letra. Pegou, Chiquinha? Olha lá. Chama na capa, Chiquinha. Aqui, ó. Aqui também escapou um bruto aqui. Foi pro enrosso, Chiquinha? Sim. Vou ajudar assim. Pera aí. Vai Chiquinha aqui puxou pro enrosso. É, porque... Olha. Olha. É piramboia. Aí. Saiu. Piramboia mesmo. Linguiro. Puxou pra dentro do barro. Olha lá. Sim. Ó, gente. Vou gravar pra vocês aí, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha lá, ó. Que peixe que é aquele lá, Chiquinha? Não. Não tem, não. É um camarão. Olha lá, gente. Jogamos a cabeça do bagre aqui, ó. Que nós fez isso. Olha lá, ó. O camarão tá com ela lá, ó. Tá vendo? Ó. Correu. Aqui a cabeça do bagre, ó. Viu? Correu pra lá, ó. Aí, ó. Aí. Aí. Ele veio aqui. Ó. Aí. Oi. Olha. E é bravo. Brabo. Não, Chiquinha. Não põe o farol dentro da água, não, meu filho. Saiu isso aqui pra jogar ele pra fora d'água. Vou mostrar melhor. Caiu aí? Não. Caiu nada aqui. Cai. Mais um lápado de um camarão, gente. Acho que ele veio pra cá. Acho que eu joguei sim. Não. Não. Aqui não. Vazou mesmo. Essa água limpa depois nós mostramos. Olha lá na frente, ó. Traíra lá, ó. Olha lá. Traíra, lambari. Nossa, cardume de peixe aqui, gente. É que o farol não ajuda. Senão eu ia mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Vou pegar o facão ali no carro. Vou pegar uns lambari de facão ali. Olha lá, ó. Um monte de caminhão. Tá vendo isso aqui? Tá. Opa. Bateu. Bateu um brutal, hein. Olha. Bateu. Vamos no neto, gente. Levou pro enrosso, Chiquinha. Sim. Levou pro enrosso. Ok. É bruto. É bruto. Parece que escapou. Vamos botar ele aqui. Olha ele aqui, ó. Vamos ver se eu pego uma traíra aqui. De facão, né? Quer. Ó, tem um lambari. O faroleto tá descarregado. O faroleto, todos os dois, tá com a pilha braca. Olha lá, Chiquinha. Olha lá, ó. Foi lá, né? Tá bom, Peká. Você viu, Chiquinha? O brutal, olha lá. Sim. Eu ia, ó. Cheguei pertinho da traidona, mas... Não tá só, só de como que não tinha. Cheguei pertinho da traidona e não tava vendo ela. O farol tá fraco. Comprei. É isso aí, gente. Vamos... Tá encerrando a pesca por aqui. Graças a Deus foi boa a pesca, né, Chiquinha? É. Saiu uns bagre bruto, escapou uns trairona aí no munilete. Ei, coca, coca. Ei, coca, coca. E Deus no comando. Comando. Aí, gente. Chiquinha falou pra vocês se inscrever aí e compartilhar. E Deus no comando, né, minha filha? Bora fazer raça, então. É o sininho. É, o sininho, notificação, ativo pra todos os vídeos que nós postar aí. Vamos ver se o trem pega agora, né, Chiquinha? A bateria dentro tá fraca. Opa, Beca? Aua. Aua. Obrigado.